Bom galera, vídeo um pouco diferente hoje, hoje eu quero apresentar pra vocês a plataforma que a gente lançou tem aproximadamente 45 dias esperei um pouco né, pra ver como é que ia ser a aceitação dela e como que ia funcionar pra gente ir adicionando algumas coisas e já tá rolando 100% e por isso eu vim apresentar pra vocês que é Airsoftzone que a gente quer criar um portal pra que você, independente da cidade ou estado que você mora e você possa acessar o site, escolher o evento que você quer participar, comprar o seu ingresso aqui no evento então é pra ser um portal com os principais eventos do Brasil, tá? E a gente já tem alguns dos principais eventos do Brasil cadastrados aqui e aí eu quero mostrar pra vocês as funcionalidades né, tanto pra galera que quer produzir quanto pra galera que quer comprar o seu ingresso aqui no site, é tudo bem simples é uma integração com o Mercado Pago, então é super seguro, tudo funciona super bem e atualmente a gente tem vários eventos aqui no site, a gente tem por exemplo aqui falando a gente tem o AWB que hoje é um dos eventos mais consolidados do Brasil aí todos os AWBs vão estar aqui no nosso site a gente tem a Operação Megawatts que é em São Paulo, Operação Alemão 2 que é em Goiânia Front 64 que é na Bahia, Casa Branca que é no Rio de Janeiro a gente tem o Ruas em Guerra que é um dos maiores eventos do Brasil também eu acho que é o maior evento urbano que tem no Brasil também cadastrado no nosso site o Imersão que também está cadastrado, o Faluja que é um evento meu então a gente já tem vários eventos cadastrados no nosso site e as funcionalidades deles são as seguintes aqui em cima você pode selecionar a modalidade que você quer pesquisar então hoje a gente está com 9 eventos cadastrados no site a gente tem alguns outros eventos, a gente não aceita todos os eventos cadastrados tem alguns que a galera quer colocar mas que a gente não aceita porque a gente acha que não é legal às vezes é um evento por exemplo de alguém que arruma confusão organizador mau caráter então a gente não aceita esse tipo de evento aqui no site obviamente por questões óbvias mas aí tem as modalidades aqui em cima você clica em For Fun, aparece só os eventos For Fun você clica em MilSim por exemplo aparece todos os eventos MilSim cadastrados é bem legal uma coisa legal que a gente tem também a gente tem os parceiros aqui Banners que é o que ajuda a manter o site então se você tiver uma loja ou enfim você quiser divulgar aqui nessa parte olha que legal aqui por exemplo a gente tem o Angetech Armory que você clicando aqui a gente redireciona direto para o WhatsApp deles então tem esse redirecionamento é bem legal então aqui tem os últimos eventos cadastrados e aqui embaixo a gente colocou esse widget hoje então você pode adicionar a sua loja aqui você paga um valor que é um valor muito baixo mas eu nem vou falar aqui mas você paga um valor muito baixo para você ter sua loja aqui então o camarada vê as lojas parceiras que são lojas que nós recomendamos como loja que não vai te dar um golpe nem nada disso e também campos parceiros a gente já adicionou aqui embaixo também é que a gente está fazendo a gente está adicionando os campos ainda para aparecer aqui então se você tiver um campo também e quiser se tornar parceiro enfim só você clicar nesse botão do WhatsApp que está do lado direito inferior da tela aqui que ele vai abrir o WhatsApp aqui e você fala direto com a gente beleza? então vamos lá vou mostrar como produtor algumas funcionalidades do site algumas coisas legais então você vem aqui você faz o seu cadastro normalmente tanto para você comprar quanto para você produzir um evento a minha sugestão é que sempre que antes de você colocar o evento no site porque você paga uma taxa que é a mais barata de todas é mais barata por exemplo do que o Simpla do que qualquer outro site além de ser um negócio nichado esse mês aqui a gente já teve se eu não me engano 4.800 acessos em 26 dias então é um site muito acessado mas vamos lá se você quiser comprar o ingresso vamos colocar aqui o meu jogo que é o Operação Faluja eu vou clicar aqui em ver detalhes e é muito simples você vai ter feito o seu cadastro você vai adicionar a quantidade de ingresso que você quer comprar e vai clicar aqui em finalizar compra vai aparecer os termos de responsabilidade na tela eu vou aceitar esses termos e aí vou cair na aba de pagamento provavelmente não vai autorizar eu pagar porque eu estou logado no meu Mercado Pago e eu não posso pagar para mim mesmo mas basicamente ele vai abrir uma tela vamos ver se vai dar não é possível pagar para você mesmo porque eu estou logado no meu Mercado Pago mas aqui vai aparecer uma tela do Mercado Pago você vai selecionar se você quer pagar no Pix no cartão de crédito e aí a partir do momento que você fizer a compra eu vou até voltar aqui você vai lá nos seus ingressos e ele fica disponível então esses aqui são os ingressos que eu tenho comprado digamos assim e aí é muito fácil eu posso clicar para ver o local do evento eu posso clicar para entrar no Instagram do produtor para tirar alguma dúvida com ele ou posso clicar aqui no ingresso que ele vai gerar um PDF para mim na tela aqui com os meus dados que é esse PDF que eu vou apresentar para acessar o evento beleza? muito fácil super simples tranquilo né? beleza? tá então essa parte basicamente do cliente é essa e aí a gente tem a nossa área do produtor aqui que eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades que o site tem uma coisa a mais importante de todas para o criador do evento de Airsoft que a gente pensou normalmente o criador do evento ele vai fazer as coisas do evento com o dinheiro dos ingressos então ele pega o dinheiro do ingresso ele compra a passagem por exemplo do influenciador que ele quer levar ele compra coisas referentes ao jogo insumos para o jogo e tudo mais e em todos os sites sem exceção o cara ele recebe só depois que o evento é feito no nosso não no nosso aqui no token do mercado pago você adiciona o seu token do mercado pago que se você não souber a gente instrui como é que você pega e quando o cara compra o ingresso o dinheiro cai direto na sua conta na hora o cara comprou lá 100 reais ele cai na sua conta na hora assim instantaneamente entendeu e você pode fazer o saque na hora instantaneamente não tem que ficar esperando o evento acontecer nem nada então para quem cria evento receber o dinheiro antes é muito bom porque você pega o dinheiro e já vai investindo nas coisas do jogo então isso é o principal do nosso site você ter esse dinheiro em mãos assim que o cara compra o ingresso e não tem que ficar esperando pedindo para alguém depositar para você esperando o evento acabar alguma coisa assim o dinheiro cai direto na sua conta e você decide o que vai fazer com o dinheiro você vai adicionar seus dados aqui do produtor e aí você vai fazer o cadastro do seu evento aqui no caso eu não consigo fazer o cadastro do evento porque eu já tenho um evento ativo é um evento ativo por pessoa se você por algum acaso quiser cadastrar dois eventos é só você clicar lá no botão do whatsapp pedir autorização que a gente libera para você no sistema mas até então é um evento só por pessoa e aí eu vou clicar aqui nos meus eventos e vou acessar aqui o meu jogo vou mostrar tudo para vocês aqui bem legal então vamos lá aqui aparecem todas as coisas que eu posso editar todas as coisas não algumas coisas que eu posso editar então por exemplo eu posso editar o termo de responsabilidade aqui eu insiro o que eu quiser e aí eu gravo obrigatoriamente o cara tem que aceitar o termo de responsabilidade para fazer a compra do ingresso e aí eu gravo o meu termo aqui aqui embaixo eu tenho meus complementos o que são os complementos? por exemplo se eu quiser adicionar vamos supor que é o evento da camisa aí eu vou adicionar aqui por exemplo tamanho da camisa obrigatório ou seja o cara não consegue comprar o ingresso se ele não marcar o tamanho da camisa isso para o cara não perder digamos assim tipo assim esqueci de colocar o tamanho da camisa não aí o cara ele vem aqui e eu adiciono a quantidade de opções aqui por exemplo aqui vou colocar G e P aqui por exemplo e tipo de ingresso todos os ingressos ou as vezes cada modalidade de ingresso que você vai vender que ele enfim tem uma particularidade mas não é o caso aí eu vou salvar esse complemento aqui eu vou fazer isso porque no meu evento não tem tamanho de camisa mas você pode fazer quantos adicionar quantos complementos você quiser beleza então tá tem essa funcionalidade também aqui nos ingressos galera até para vocês verem aqui no meu por exemplo o meu evento ele já vendeu 47 ingressos do camuflado dos Estados Unidos e 44 ingressos dos insurgentes mas eu particularmente só deixei eu só quero 100 vagas no meu jogo então tem 92 vendidos quando fechar 100 aqui eu vou simplesmente fechar os meus ingressos eu vou vir nos meus ingressos ali em cima e vou dar um concluído neles ali vou dar um bloco neles para que não não possa mais comprar esses ingressos então aqui você consegue ter essa dashboard para você fazer o controle da quantidade de ingressos vendidos e aqui tem os descontos que é bem interessante que esses descontos aqui você consegue adicionar cupons então por exemplo você vai dar um cupom de desconto de 10% para quem te segue por exemplo segue sua página e você gera um cupom aqui de 10% digita ali 10 por exemplo vou clicar aqui em cupom para vocês verem aí você digita lá o cupom que você quer a quantidade e você cria esse desconto beleza simples aqui embaixo você consegue ver a lista dos compradores e a forma que eles fizeram a compra então é bem simples você vê que a maioria do pessoal compra no pix bem simples você consegue ver a situação que ele está se ele está pendente se ele foi cancelado quando ele é cancelado é que ele foi recusado pelo cartão ou que o cara não teve grana ele foi tentar pagar e não conseguiu então tem aqui os ingressos pagos e aí galera tem uma coisa muito legal que é a lista de ingressos você pode escolher ela detalhada simplificada ou em excel para fazer alguma alteração então eu vou clicar aqui em simplificada ele vai gerar esse pdf para mim que é o pdf que eu vou fazer a conferência na hora do jogo então velho isso aqui é uma mão na roda para você controlar durante o seu evento para você não ter que ficar fazendo tudo na mão você clica ele gera para você em ordem alfabética então meu nome é Guilherme vou aqui no G Guilherme pronto aí vou dar um ok aqui na frente ele vai pegar o kit dele e vai partir para o game basicamente é isso se eu quiser detalhado aí é se eu por exemplo tiver camisas e tudo mais que não é o caso eu pego esse pdf detalhado então tem observação do lado direito aqui que não tem no outro e ela fica inclusa aqui no nosso pdf mas como não é o caso do meu evento eu não vou puxar detalhado e se eu quiser fazer alguma alteração vamos supor que sei lá teve um cara que quis trocar do time é só eu baixar o excel aqui antes do evento e eu consigo fazer essa alteração aqui pelo excel ele me dá o excel bem organizadinho aqui e aí eu consigo fazer a alteração aqui do jeito que eu quiser que eu achar melhor no excel então cara isso aqui é muito simples os sites tops de linha não tem isso aqui o nosso tem graças a Deus isso aqui a gente já está até entregando para a concorrência o que a gente tem no nosso site mas acho que o principal não é nem o que a gente tem aqui porque a gente tem tudo que os sites tops tem o negócio é a quantidade de acesso que o site tem é uma coisa nichada e tudo mais então é isso se eu quiser editar meu evento eu clico aqui em editar o evento e aqui aparece a data do evento o início e o fim aqui eu seleciono a modalidade para ele aparecer lá na categoria no início do site o título do evento e aqui eu adiciono a imagem do evento aí a descrição que eu falo sobre o evento o local do evento que é importante você coloca o link do Google Maps aqui e aí ele preenche os dados aqui e o interessante é que o cara clica aí ele consegue ver onde é o evento ele consegue ver a distância do evento para ver se é viável ou não e aqui embaixo você tem a possibilidade de fazer tanto ingresso simples quanto ingresso por time e aí você ativa e desativa o ingresso como você quiser dessa forma que eu fiz aqui eu coloquei todos os ingressos em uma base aqui só então eu mudo manualmente aqui do primeiro lote para o terceiro lote e simplesmente vem aqui salvo o evento ajusto o evento mudo o valor aqui para outro lote e mudo mas você pode deixar tudo pré-definido então por exemplo eu que poderia deixar tipo o primeiro lote eu que poderia deixar segundo lote enfim aqui você cria quantos você quiser se você quiser criar 200 modalidades de eventos aqui você cria então é uma funcionalidade que o site tem o ingresso simples que é aquele ingresso que o cara ele vai ele não pode aqui no caso como eu já selecionei a minha modalidade o evento já foi já começou a ser vendido eu não posso mais mudar mas aqui no ingresso simples basicamente eu venderia um tipo só de ingresso então eu posso selecionar ingresso por time que é o que eu fiz enfim essas são as funcionalidades que o site tem é muito simples de funcionar está dando muito certo porque a gente lançou tem pouco tempo o site aí pegando esses 45 dias já deu mais de 8 mil acessos 8 mil, 9 mil acessos então o site que a galera está acessando bastante e eu queria trazer para vocês mostrar para vocês para que vocês venham aqui também e selecionem eu vou dar um exemplo aqui você é de Belo Horizonte então digita aqui em cima Belo Horizonte que aí você vai ver os eventos que estão acontecendo nessa cidade aí por exemplo eu sou de São Paulo São Paulo aí aparece aqui as cidades que tem os eventos eu vou colocar Estado São Paulo aparece os jogos que estão acontecendo em São Paulo então isso aqui nada mais é do que uma plataforma para facilitar a sua vida tanto para comprar quanto para saber os jogos e se você é produtor de evento e você tem interesse em cadastrar seu evento minha sugestão é você clicar aqui no botãozinho do WhatsApp chamar a gente no WhatsApp trocar uma ideia que a gente explica tudo com o maior prazer vai no Discord e te explica como é que eu já mostrei tudo que tem aqui mas se precisar de mais suporte a gente se chama no Discord e a gente troca uma ideia fechou? só vim trazer isso para vocês você que é jogador cara isso aqui é uma mão na roda é claro a gente está com nove eventos porque a gente começou há 45 dias o nosso pensamento é em um ano chegar lá em dezembro a gente ter mais de 50 eventos cadastrados aqui no site entendeu? e na medida que for passando a gente vai adicionando novos parceiros novos parceiros tanto lojistas quanto campos e também a gente vai adicionando novos eventos para se tornar de fato um portal já é o maior portal de Airsoft do Brasil porque é um site nichado só para Airsoft mas para a gente tornar isso aqui ainda mais consolidado para você que mora no Rio de Janeiro digitar aqui Rio de Janeiro e aparecer aqui 30 eventos para você escolher qual você quer ir ou para você ir aqui embaixo aqui vai ter os campos aqui você selecionar o campo de acordo com a cidade que você quer e aí você sabe a localização para você jogar com seus amigos no final de semana fechou? tamo junto um abraço deixa o like valeu falou e fui tchau